Olá, meu nome é Ismael e estou aqui novamente para convidar você para participar do fórum da DNA Automação. Para quem ainda não nos conhece, somos hoje um dos maiores distribuidores de tecnologia do Brasil. Operamos exclusivamente através de revendedores, através de nossas seis filiais, distribuindo produtos para os segmentos de automação comercial, AIDC, informática, segurança eletrônica e telecom. Estamos trazendo esse ano a sétima edição do fórum, evento que é apontado como o maior evento regional de tecnologia do Brasil. Desde a sua origem, o fórum firmou-se no mercado como um grande evento de relacionamento com o objetivo de aproximar os membros do nosso mercado, revendedores, fabricantes, software houses e a DNA Automação, que desempenham o papel de facilitador, de promotor desse encontro. Por isso, transformamos esse que sempre foi um dos diferenciais do fórum e um novo conceito, sua rede social de tecnologia e informação. Em resumo, esse conceito quer dizer que o fórum foi e continua sendo uma grande rede social ao vivo que vai até você. Esse ano estaremos presentes em 11 cidades brasileiras, levando oportunidades de negócio, capacitação e relacionamento a todos os nossos parceiros comerciais. Existem muitos motivos para participar do fórum, mas elegi sete deles e vou pedir ajuda de alguns expositores para apresentarem-se a vocês. Confiram aí. Se a correria do dia a dia impossibilita a sua participação nos eventos de tecnologia, aproveite o fórum da DNA Automação aí pertinho de vocês, em 11 cidades do Brasil. Onde mais você vai poder encontrar tantos fabricantes com todas as suas tecnologias, integrados em um único ambiente, proporcionando em apenas um dia toda essa experiência? Venha ao fórum, saiba quais são os lançamentos, tire suas dúvidas, faça bons negócios. Esperamos você! Se você tem uma equipe nova em sua empresa ou quer reciclar a sua equipe, traga o pessoal aqui para o fórum da DNA Automação. Nele você terá a oportunidade de ver novas tecnologias, tem uma grade de programação recheada de novidades, cases de mercado, entre outras coisas. Venha para o fórum, pois, além de tudo, ele é gratuito. A grande vantagem da revenda está também comercializando software, além da alta margem de lucro, é porque também agrega muito valor na parte de equipamentos. Aqui você vai encontrar as empresas de software mais famosas do Brasil. Vai poder também vender a solução completa, com hardware e software, agregando muito mais valor para o seu negócio. Além de identificar novas oportunidades através dos expositores, você pode trazer o seu cliente para participar das palestras, da exposição de produtos e fazer do fórum um grande showroom. Traga seu cliente e mostre para ele as melhores soluções em software e hardware existentes no mercado. Venha fazer parte desse projeto e faça novos negócios nos seus clientes. Além de tudo, o fórum é um evento de grandes negócios. Lá você vai encontrar condições exclusivas, pagamentos facilitados, preços especiais, que são válidos somente durante o fórum. Nos encontraremos lá. Relacionamento é a palavra-chave do nosso negócio. O fórum D.N. possibilita a você fazer contato com os principais fabricantes, software houses e equipe de vendas da D.N. Automação, além de proporcionar o contato com outras revendas de sua região de atuação. Portanto, venha ao fórum D.N. para fazer ótimos negócios e proporcionar uma rentabilidade para o seu negócio. Como vocês puderam perceber, o conceito é novo. Mas o fórum continua trazendo tudo o que você precisa e deseja. Novas oportunidades de negócio, capacitação e relacionamento. Então faça com mais de 2 mil pessoas. Participe do fórum. Coloque ele na sua agenda de 2011. Esse ano, além do site, você poderá acompanhar tudo o que acontece no fórum também através das redes sociais. Facebook, Twitter, Orkut e YouTube. Venha compartilhar seu conhecimento e fazer parte dessa grande rede social de tecnologia e informação.